Seguinte, tô com um plano em mente, só que não sei se eu vou fazer, cagada, tô com um plano, tá ligado, de levar a Airsoft pra casa, mano. Cadê o seu? Se eu precisar, um bom jeito de sair falando aqui. O que que eu tô fazendo? Meu filho, eu tô ficando com atenção. Eu vou ligar a Luiz, mano, ele tá com o leite. Caralho. Que Deus? Tudo certo? Você tá aí ainda? Tô, né? Com atenção. Vai pra casa já, vai. Vai pra casa já. Tá. Tá tarde, vai pra casa já, vai. Demorou, vou guardar ela ali. Você volta, vai. Demorou, vou. Tá, eu vou deixar ali naquele canto já aqui. Valeu, tamo junto. Boa noite aí. Bom sono. Tá tudo certo, não aconteceu nada. O movimento tá fraco, nem carro não tá entrando aí, propriedade, nada. Tá tudo certo. Demorou? E aí a gente conversa, vai pra casa. Fechou? Fechou? Que barulho. Não, não, não. E aí? Ó... Eu acho que ele não viu Nossa, tá aqui a Airsoft Mano, eu quero me proteger lá em casa também, tá ligado? Vou ir pra casa e é isso mesmo 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 Eu tô tremendo aqui agora O que? Nada, meu casaco Ai família Acho que eu acordei muito tarde, mano Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Acho que tá Deixa eu botar a cobertura de novo Dormir bem, tá ligado? Só acho que eu acordei muito tarde, mano Família Acordei tarde demais, eu acho, tá ligado? Airsoft tá aí Acho que eu acho que é porque eu cheguei muito tarde ontem, tá ligado, família? Acordei muito tarde Deixa eu pegar a arma aqui, eu não posso saber disso Filho com ela hoje, tá ligado? Filho com ela hoje, tá ligado? Nossa, mano Nossa, mano, tô com muito sono Não sei o que aconteceu comigo, tá ligado? Acordei tarde demais hoje, mano Dia já tá muito, muito de dia Eu preciso saber que horas são Mano Ontem, família, quando eu cheguei em casa Já começou dando o BO, tá ligado? Porque, mano Eu cheguei em casa, hein? Meu pai já viu o Airsoft aí Ele já começou a brigar comigo A gente já deu um monte de bolinha aí Mano Eu amo muito, tá ligado? Só que o que importa Que Airsoft tá aí, mano Então Agora preciso pro Beco E outra, mano Deu merda, família Eu esqueci minha mochila lá no Beco, mano Eu voltei justamente pra buscar a mochila E acabei que esqueci a mochila lá, mano Sou muito burro, filho Muito burro, família Eu juro por Deus Voltei pra buscar a mochila Esqueci minha mochila lá, mano Com minha carteira Com meu cartão de crédito Com tudo, mano Tá ligado? Caralho Só por Deus, mano Esquecer o bagulho lá é foda Não vai perceber, mano Só porque sumiu Minha mochila tá lá Ele vai perceber pra caralho, tá ligado? O que que eu faço agora? O que era esse homem? Meu Deus Por que que tu não me acordou antes? Meu Deus Por que que tu não me acordou antes? Olha o horário que é O que que tu não me acordou antes? Olha o horário que é Você tava trabalhando, meu jovem Deixa eu ver O homem vai perceber Olha aqui, olha Nossa, mano Onde tu vai? Eu vou, amigo Rapidinho Será que ele vai pro Beco falar pro Juan? Não tem pra falar que... Eu peguei a soft do Juan escondida ontem Tem pra falar que eu amo Buscar... Caralho Vai ter churrasco Caralho Vai ter churrasco hoje, né? Não, ó Eu não posso me distrair Eu preciso ir lá Eu preciso devolver essa arma Preciso devolver essa arma, gente Deixa eu ver o trampo do... Nossa Senhora Caguei pro modelo tudo, ó Nossa Ó Ó a família Tá ficando boa aqui em casa, ó Tá ligado Enfim Que é? Preciso Lá devolver a soft do Juan Eu não te falei nada Mas tu não escutou Chegando ontem de madrugada? Tão Mano, chegou que eu vou ver a soft E eu esqueci meu mochido lá ainda Acho que o Juan, obrigado Não, não vai nada Quer saber, família Nossa Senhora Sai na minha de novo Quer saber, família Eu vou... Eu vou me arrumar, mano Já vou partir pro beco Não vou comer Não vou fazer nada, mano Só vou me arrumar e ir pro beco Demorou Que eu não posso perder tempo Meu Deus E aí, galera Vou tirar ela daqui Agora Preciso devolver ela no mesmo lugar Antes que Eu não aperceba, tá ligado? Isso aqui, mano É muito trampo, família Tá ligado? É muito trampo Vou chegar pra esse cara atirar Ele não pode ver, tá ligado? Tem que parar a gabista ali Espero que ele não esteja, mano Tô chegando Car soft armado Ele só não pode ver De boa, de boa, de boa O que é isso? Hã? O que é isso? Nada? Eu vou buscar meu mochila só Ih, caralho Acabou de chegar E tu tava com a soft já Eu tava trabalhando ali na contenção Não, tu não Tava na contenção Sim, eu tava Eu tava na contenção Como? Eu cheguei antes Eu tava na contenção, né, Gabs? Eu cheguei quase agora E o Júlio já tava indo Não tinha ninguém, tinha só eu aqui Meu mochila tá aqui, viado Eu tava na contenção Nossa, eu juro que eu não tinha então Eu tava escondido, né A contenção aqui E aquelas crocâncias, tá ligado? Vou botar ela aqui no canto e já era Morou? Por que que tu tá escondendo ela? Não, tô deixando só ali no canto só, pô Mas ela sempre fica aqui? Mas tá ali no cantinho Ninguém vai ver Deixa ela ali Ali tá mais escondido, né Pra se alguém for pegar Algo do tipo, sei lá Vou ficar aqui na contenção Quanto tempo? Tá estranho Hã? Tá estranho Eu tava trabalhando, viado É a contenção, filho Ó E aí, pai? E aí, jovens Sabe? Será que eu tava ali na contenção ali agora? Tá, lá Viu? E aí? Tá certo? O que foi de carro? Não O que foi de carro? Porque eu tava na contenção? Por que que eu fiquei quase meia hora ali sentado esperando sozinho? Sei lá Não tava em contato Não, viado Eu não tava na condição nada, não Eu tava em casa, filho Acabei de chegar Nem sei como que o meu pai chegou Vim Eu nem avisei ele que eu ia vir Ele só chegou aí também do nada Foi coincidência, né? Carsoft? É E o Juan sabe disso Sabe Sabe? É lógico que eu ganhei esse zoom Tá Morou Agora vamos ficar aqui na contenção É isso